Música Depois dos nossos bastidores super divertidos, não é? Só gargalhada, gente, olha o quadro da dor É botar a conversa em dia, literalmente Quem vê pensa, né? Gente, assim, ó, mas a gente quer mostrar pra vocês o tênis da vida de uma pessoa Esse é o tênis da vida de uma pessoa Esse aqui é o tênis mais bonito que eu já vi na minha vida Pois é, eu queria, eu vou ser bem sincero que eu amo o Angel Ele foi o primeiro tênis que eu fiz, mas eu queria fazer uma coisa além, assim, sabe? Eu achei ele muito legal Ele é muito legal porque ele não tem recorte, ele é uma coisa inteira, ele é uma luva, gente Ele gosta de coisa mais linda esse tênis E ele enfia só pelo... Sim, ele tem o ziperzinho que eu botei só... Deixa eu pegar o preto aqui em cima Olha que lindo Não, eu tô apaixonada pelo vermelho Olha, eu tô apaixonada pelos três Eu quero os três Eu fiz um pra mim, ainda não chegou Quanto fez teu? Eu fiz todas Eu fiz todas que eu não tenho nenhum ainda Viram como ele é? Eu fiz prata Se identifica comigo Eu fiz um prata bonito, o prata dessa bolsa aqui, inclusive Eu não acredito, Pedro Fiz dessa cor, assim, acho que vai ficar bem legal Tô louco pra ver É que eu não uso sapato escuro, eu não sou maior fã, eu gosto de umas cores mais vibrantes Mas eu fiz um caramelo novo super legal, que eu vou... depois... Que ao longo ou quando for chegando a coleção, vou mostrando pra vocês as cores Mas tem um caramelo lindo, Dinda Lindo, 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 que ele é... ele... sabe? Parece uma gema de ovo caipira, sabe? Caramelo super legal Caramelo com verde militar, com preto, com branco, fica lindo, né? Eu fiz quatro tonalidades de caramelo nesse inverno Fora todas as cores, fora tudo Fora todas as bolsas Não, e a gente tá cheio de novidades Eu tô até olhando, assim, eu vou ficar mais uma semana aqui em Porto Alegre Não, e fico olhando, assim, e falo, bah, tem um monte de coisa que é a cara de muitas clientes Com certeza Não dá pra fechar, tem que correr Tem que aproveitar também o Dia das Mães, porque as mães amam ganhar um kitom É verdade Fica a dica É verdade, e a gente tá com umas condições de pagamento bem bacanas pro Dia das Mães também Sobre as encomendas Ah, tem que ser, não é, Pedro? Por um presentinho E assim, ó, gente, ele vai chegar em casa, vai tirar essa calça, vai me mandar, vocês acreditam em mim? Ah, ela amou minha calça toda rasgada Ela era inteira, eu juro que ela já foi Ela era toda fechadinha Vocês vão me ver muitas vezes com essa... Ela era toda fechadinha e aí, enfim, com o uso da filha... Maravilhosas e que é o lugar certo pra comprar presente Maravilhosas e que é o lugar certo pra comprar presente Obrigado.